Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do jeito é a 4 policia Bom, hoje mais uma patrulha aí com a PM do Paraná Tamo com essa Renault 2 da Oroque Forazinho de milha Oh Samura Tem sempre que teu sumô pra atrapalhar né mano Olha aí, nossa Oroque aí de segundo BPM Bacaninha né pessoal Bom pessoal, já tá com o dedo no like aí, se inscreve no canal, confere a playlist e vambora Vamos ver se eu corto por aqui Vamo lá que o vídeo já tem uma denúncia aí de tráfico de drogas Vamo encostar lá Pra averiguar né velho Bacana mano, gostei da viatura hein Pena que acho que não dá pra prender atrás Bom, a denúncia é aqui hein Caraca mano, os caras já avistaram a viatura velho Tú 비� stitch 3 Os caras já dizem serão os caras já veram Não dá pra prender atrás Sai, mano. Sai, 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 cara. Sai da frente, sai. Pegou a direita. Cadê, cadê? Ah, pegaram aqui, hein. Várias viaturas aí no mapa. Porra, mano. Você deixou o cara fugir, velho. Não creio nisso, velho. Olha a quantidade de policiais aqui, velho. Mano do céu. Você vira a quantidade de policiais aqui, mano. Deixaram o cara fugir ainda. O maluco sacou a arma aqui, velho. Ô, louco. Já pra começar daquele jeito frenético, né, pessoal? Vamos aguardar o IML aí. RPA, rádio patrulhamento. Bom, chegou o IML aí. Deu trabalhinho aí, mano. Só corrente, cara. Bora, mano. Recolhe logo o corpo aí, velho. Bora, Steve. Não, não vou atender não. Tá rolando uma perseguição aqui. Olha aí. Não tem várias viaturas na ocorrência. Precisa de apoio não. Não tem várias viaturas na ocorrência. Vamos lá. Vamos lá. Apoio para homicídio? Não, velho. Toa final. Vou fazer uma abordagem aqui. E aí, cidadão, levanta a mão, vira de costa para mim. Vira de costa para mim, cara. O bordo deve ir de rotina, mano. Beleza, o cara não tem nada. Vou reforçar o patrulhamento nessa região aqui que é bem complicada, né, pessoal. Quem acompanha o canal bem sabe, né, mano. Essa região aqui é bem perigosa. Vou fazer umas abordagens aqui nessa praça, mano. Nunca mais fiz, né, velho. Vamos ver se a gente dá sorte aí. Pegar alguém com drogas e tudo mais. Não, velho. Entra logo com a viatura aí. Vai, mano. Vira de costa aí. Sinto bem, velho. Vira de costa aí. Vai, malucão. Vira de costa para mim, mão na cabeça. Vira de costa aí e não os mova. Vou começar uma abordagem aqui com esses indivíduos aí. Local bem conhecido aí de tráfico de drogas, né, pessoal. Obrigado pela sua cooperação, você pode ir. Não estamos logrando êxito não hoje, hein, mano. Nas abordagens. Ok, você pode ir. Apenas fique sem problemas. Hehe, a rapaziada tá limpa. Certo bem, cara. Bota a mão aí, vai. O cara tá com uma blusa de granada, mano. Obrigado pela sua cooperação, você pode ir. Tá limpo. Bom, pessoal. Não demos sorte aqui nas abordagens, né? Todo mundo tava ok. Mas vamos lá que já tem uma ocorrência aí. Vobo de veículo. Visão perdido, cara. Vamos tentar chegar lá no apoio aí. Vamos tentar chegar lá no apoio aí. Ó, o ponto vermelho apareceu, hein. O que é isso aqui atrás? Volta, volta, volta. O cara entrou aí nessa rua, velho. Nossa, que rampada, mano. Nossa, que rampada, mano. Esse carrinho azul aqui, hein. Carrinho azul aqui, hein. Dois ocupantes, hein. Me pedi um apoio. Desce mano, desce, desce, desce Boa, um já tá na mão, hein Boa Boa, um já tá na mão, cara Chegando mais viaturas aí no apoio Boa Bela ocorrência, hein Vamos conduzir aí Ô louco, mano É nada, mano, que o maluco tá fugindo hoje no armado, velho Porque esse tanto de viatura que chegou aí no apoio Deixa eu ver se... Ó, 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 o maluco tá fugindo mesmo, cara Tade de brincadeira, né, velho, esse SPM aí Fugindo não, mano, tô tentando fugir armado, cara Bora, pega aí Vem, mano Ah, tchau Tá, vamos conduzir esse divido pro DP mais próximo E tem um pontinho amarelo, pessoal Deve ser alguma ocorrência aí Vamos dar uma olhada aí O cara mesmo algemado ainda tentou fugir, cara Queria agredir os policiais aí, né, mano Teve o que merecia Agora Vamos dar uma olhada Putz, é do outro lado, velho Homicídio Tá, vamos lá, vai Se for homicídio, já teve, né, cara Tenta chegar lá aí o mais rápido possível Tenta chegar lá, vai Aproveitar, né, vai Que ele tá sem trânsito aí Nossa, eu já tô vendo o esteiro, mano Ih, já era, mano Pedir logo um resgate aqui Vai, maluco, levanta a mão O cara ainda queria tirar na gente, mano Olha aí, calibre 38 Recolher a arma aqui, né, velho Apresentar na perícia aí Bom, infelizmente o homicídio foi consumado aí, né Aparentemente, né Bom, o Samuel já tá chegando aí Vamos ver se consegue reanimar a vitória Nossa senhora É isso Bom, tá vivo, né, cara Tá se mexendo ali Dá uma olhada aí Nesses bicos Acho que eu nunca entrei aqui, não Oi, cidadão Vira e cortei Mano na cabeça O que você largou aí, hein Parece uma carta É um celular, né, velho Um celular aí Cara, largou o celular no chão Duas pessoas em Charles 04 Vamos atender aí Depois da ocorrência Beleza Bora lá Bora lá, vai atender esse Charles 04 aí Código 2 mesmo Códiga Pá Vá 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 Caraca mano, a corrença é longe Bom, chegamos É na obra aqui Ué Não estou achando pessoal, acho que bugou Bugou Essa ocorrência do Charles 04 é uma bugada Enfim, então vamos lá Acho que vamos pegar a nossa última ocorrência de hoje Foi passado para nós Uma denúncia de tráfico de drogas Vamos deslocar para lá e averiguar Tá bem corrido, já fizemos várias ocorrências Olha, é aqui mesmo Espera aí, tá aqui mesmo, deixa eu passar aí Vamos a pé Será que é aqui atrás? Nossa Não, não atira cara, não atira Se rendeu, se rendeu Levanta a mão Levanta a mão, vira as costas Dá uma olhadinha aqui Se não tem mais Caraca mano, local bem escondido mesmo Ainda bem que a gente estava em vantagem Terreno mais elevado Beleza, tá na mão Solistar a polícia técnica aí Bora cara Cheguei a pensar que era trota até Não tinha visto ninguém aqui Bom pessoal, então é isso aí Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí Mais uma patrulha PM Paraná e hoje de Renault Oroch Deixa aquele like e até o próximo episódio, valeu Falou Quim para o próximo episódio, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Finalmente! Finalmente! You're moving! Please, excuse me! They are gonna love you alive! If I'm late again, I'll be canned! I'm gonna whip your ass! I'm gonna whip your ass! E aí